Música Rodrigo! Senhoras e senhores, ao vivo pra todo o Mato Grosso do Sul! A partir de agora, alô Maracajú! Pra você que tá aí, cadê o grito de Maracajú? Bom dia! E olha, achou que é só por aqui? Não, tem mais lá também, pessoal. Pessoal, aniversário de Maracajú agora na próxima segunda-feira. E estamos ao vivo, ao vivo, direto do Leve Max Super Atacado, aqui em Maracajú, pra celebrar o dia Max e também o aniversário dessa cidade, que fica a 180 quilômetros de Campo Grande. Pessoal, em Maracajú, é uma cidade que se destaca no agronegócio, se destaca no povo trabalhador, no povo guerreiro, no povo acolhedor. Então, nessa edição especial do Balanço da Cidade, eu te faço o convite. Alô Maracajú! Daqui a pouquinho, a gente vai ter uma pessoa que vai encher o carrinho de compras em um minuto e também vai rodar a roleta. Pra você que está em outro canto do Mato Grosso do Sul, pode mandar seu WhatsApp agora, no 984079827. Dia Max é a palavra-chave. Alô Mato Grosso do Sul! E bora! Deixa eu cumprimentar o gerente da loja, o Júnior Fernando, ele que é gerente da loja do Leve Max, aqui pessoal, de Maracajú. Cara, eu vim aqui há alguns anos, não tinha loja, era o terreno, vim na inauguração e agora pra todo o Mato Grosso do Sul, pra Maracajú, o que essa loja representa? Bom dia pra você e obrigado! Bom dia, Rodrigão, bom dia a todos. O Leve Max representa aqui pra cidade um crescimento na economia e uma ajuda na economia da cidade, gerando empregos diretos e indiretos, em média 230 empregos. Temos outras lojas do Grupo ABV na cidade que complementam aí essa ajuda, né? E hoje aí temos atendimentos diferenciados, preços diferenciados, né? Pra atender toda a cidade e região. É verdade que hoje é o Dia Max? Hoje é o Dia Max. Temos aí uma série de ofertas, a gente pode até estar falando aqui. Começa! Atenção, Mato Grosso do Sul! Começa com o Dia Max! É aquele dia que você vai encher o carrinho, vai economizar, e é claro, numa loja do Leve Max perto de você. Dá só uma oferta, vai! Uma oferta, Júnior! Costela Bovina, 12,98 no Clube NGV. Espera lá, Costela Bovina... 12,98. O quilo? No Clube NGV. Pessoal, no Clube NGV, que é o clube aqui do Leve Max. Isso, Clube NGV, pra quem não conhece, é um aplicativo aí que você vai fazer seu cadastro e vai ter uma série de vantagens. E uma vantagem dessa é o preço, diferente. Então, ó, segura a emoção, Júnior, já volto a falar com você. Senhoras e senhores, obrigado. Procura o Júnior, gerente da loja de Manacaju. E daqui a pouquinho, cadê o Leve Max? Quem quer rodar a roleta pra faturar o carrinho de compras? Inclusive, pessoal, o meu amigo que veio direto de Itaquiraí com os melhores produtos, ele que já tá fazendo a sensação da turma, da garotada, é o frango belo, tá bom?